Olá, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu convido você a pegar sua Bíblia, seu material de estudo, para que juntos nós façamos desse tempo um momento de edificação e amadurecimento na fé. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu convido você a orar a Deus comigo. Senhor, graças te damos porque já pela manhã estamos nos relacionando com a tua palavra. Que esse momento de fato produza em nós frutos e frutos que permaneçam. Que teu Espírito possa iluminar a nossa mente e tornar os nossos corações sensíveis às verdades aqui reveladas. Fique conosco, é o que te pedimos. No nome santo de Jesus, amém e amém. Bom, o tema da nossa lição é A Igreja se Amplia. Nós iremos trabalhar nos capítulos 8, 10 e 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos à nossa introdução. Como dissemos no estudo anterior, a perseguição sempre se torna uma força motivadora para o testemunho ousado da fé. E o resultado é sempre a expansão do reino de Deus. Por mais paradoxal que pareça, é assim que acontece na dinâmica do reino. Esse primeiro parágrafo me faz lembrar da oração que a Igreja fez na primeira perseguição citada em Atos capítulo 4, versículos 29 e 30. Em vez de orar a Deus para que a perseguição cessasse, a Igreja ora ao Senhor para que Ele derramasse sobre ela ousadia e intrepidez para continuar a sua missão de pregar o Evangelho. Como é importante a nossa vida de oração estar alinhada à dinâmica do reino de Deus. Como é importante nós termos discernimento espiritual para aclamarmos ao Senhor em sintonia com as coisas e causas relativas ao Teu reino. Muitas das vezes a gente desperdiça o tempo de oração e a nossa comunicação com o Senhor porque a gente não está em sintonia com a dinâmica do reino. Eu diria que muitas das vezes, muitos fracassos em nossas vidas se dão por essa falta de discernimento. A partir do capítulo 8, inicia-se uma perseguição, ela começa em Jerusalém e se estende por todo o mundo antigo. Os cristãos foram dispersos, alguns para a região da Judéia, outros para a Samaria, como um vento levando as sementes do Evangelho que, onde caíam, frutificavam. Por essa razão, esse movimento de expansão marcou a história do cristianismo. Estudaremos especificamente alguns desses eventos, realçando o ensino da universalidade do Evangelho. O primeiro tópico da nossa lição é A Igreja cresce sem a presença dos apóstolos. Artes capítulo 8, do versículo 1 até o 25. Diz o autor do estudo Enquanto eu escrevi esta lição, uma irmã me visitou, comentando sobre o desânimo de alguns irmãos da sua igreja de se envolver com o trabalho porque estavam sem pastor. E, infelizmente, esse é um comentário que se repete. O que aconteceu, todavia, com os irmãos do primeiro século foi exatamente o contrário. Dispersos por causa da perseguição, em vez de desanimar por não terem a presença física do Senhor Jesus e dos apóstolos, eles estavam plenamente conscientes da presença do Espírito Santo em suas vidas. Meus irmãos, como é importante o ensino doutrinário? Como é importante nós estudarmos as doutrinas básicas da fé cristã? Como é importante nós nos debruçarmos sobre esses temas? Como, por exemplo, justificação, redenção, glorificação, a doutrina dos últimos tempos, queda, pecado, a trindade. Esses temas, em algum momento, eles vão servir de aplicação para que eu e você permanecemos firmes e constantes na nossa caminhada. Foi por conta de terem a consciência de que eles não estavam órfãos, mas que o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, habitava em suas vidas, que eles permaneceram na sua missão de proclamar as boas-novas do Senhor. Eu convido vocês a estudarem esses temas. É muito importante. Faz mais ou menos um mês, um mês e meio, no nosso boletim dominical, o pastor direcionou alguns itens da nossa Confissão de Fé Batista para a nossa leitura. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Parte desse capítulo, ou seja, do capítulo 8, é dedicada a registrar a história de Filipe, um dos primeiros diáconos alcançando o povo de Samaria, uma região gentílica, uma região estrangeira. Filipe continuou pregando naquela cidade e muitos aceitaram as boas-novas do Evangelho. Um homem chamado Simão praticava artes mágicas, ou magia negra, enganando muitas pessoas, pensando ser pelo poder de Deus que fazia tais coisas. Simão se converteu, ele foi batizado, porque a proclamação do Evangelho, a pregação da mensagem do Senhor, chegou em sua vida através de Filipe. Esse evento, ele foi notório em Jerusalém, a tal ponto que Pedro e João foram enviados pelos outros apóstolos para se certificarem de tal acontecimento. Irmãos, como é importante conjugar a proclamação da palavra do Senhor com acontecimentos. A mensagem, as boas-novas de Jesus, elas precisam se tornar um fato, um acontecimento público. A gente precisa resgatar esse distintivo, essa marca, essa chancela que a igreja primitiva carregava consigo. Proclamar a palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus agir para que essa proclamação se torne acontecimento é o que a gente precisa nos dias de hoje. Muitos líderes, infelizmente, têm colocado o nome do Senhor em vão, têm tido mau testemunho, fazendo com que o Evangelho se torne motivo de chacota. Mas nós temos a oportunidade de proclamar, de pregar a verdade, de pregar o Evangelho, de pregar a revelação bíblica e, através do agir do Espírito Santo de Deus, fazer com que esse ato se torne público e notório na sociedade dos nossos dias. Chegando lá em Samaria, Pedro e João, eles oraram ao Senhor para que eles também recebessem o selo da sua salvação, o Espírito Santo de Deus. Mas, como acontece até hoje, com alguns novos convertidos, crenças antigas ainda permanecem comprometendo a fé. E este foi o problema de Simão. Quando ele viu que os apóstolos tinham o poder de orar para que os crentes recebessem o Espírito Santo, ele quis comprar aquele poder. Essa tentativa de transformar o que é espiritual em comércio, a gente chama de simonia. É aquela tentativa de você mercantilizar a fé, de tornar a fé um produto, um negócio. E, obviamente, que Simão embarcou nesse erro porque ele ainda não tinha uma consciência plenamente transformada. Muitas pessoas hoje, elas adotam essa prática. Nós temos visto muitos pastores, infelizmente, negociando a fé, tornando oração, cura, bênçãos, milagres e até mesmo tempo de oração em produto. Esse testemunho, queridos, entristece o coração do nosso Deus. E cabe a nós, cabe a nós, de fato, exercer um testemunho fiel orientado pela palavra do Senhor. Cabe a nós testemunharmos ética e moralmente, biblicamente, nesse tempo. Simão, ele teve essa consciência errada, mas ele foi repreendido pelos apóstolos. E, em função dessa admonestação, ele se arrependeu do seu pecado. Voltando para Jerusalém, Pedro e João aproveitaram todas as oportunidades para evangelizar nas aldeias por onde passavam. Eu quero fazer um adendo aqui sobre a vida de Simão. Muitas pessoas, elas vão à igreja para resolver os seus problemas, mas elas não querem se encontrar, de fato, com Cristo. Elas não querem se envolver com Cristo. Muitas pessoas vão à igreja atrás de sinais, na resolução das suas causas. E, assim que elas são atendidas, elas abandonam a comunhão. Elas abandonam a congregação. Queridos, é possível nós irmos à igreja, mas é possível nós irmos à igreja e não irmos a Cristo. Eu queria fazer esse alerta, para que a gente não incorra no mesmo erro que Simão cometeu. Procurar os sinais, as maravilhas, em detrimento da comunhão com o nosso Salvador. O próximo tópico da nossa lição é A Mão de Deus Operando o Crescimento da Igreja. Atos capítulo 8, dos versículos 26 a 40. A obra de missões é de Deus e é Ele quem opera poderosamente para que todos conheçam o seu plano de salvação. Queridos, por mais que a gente trace estratégias, planos, planejamentos, metodologias, a palavra de Deus diz que a obra de missões, a grande comissão, ela é de Deus. E é Ele quem opera poderosamente para que todos conheçam o seu plano de salvação. É Ele que capacita, é Ele que dá armas e munição para que a igreja cumpra, de fato, o seu propósito. Todavia, é importante nós lembrarmos que, por mais que nós sejamos capacitados, por mais que tenhamos habilidades e competências que são de serventia para o reino de Deus, a obra, a grande comissão, ela não falha porque toda a autoridade está no nome de Jesus. É importante nós compreendermos essa verdade, porque muitas das vezes a gente coloca à frente aquilo que a gente sabe fazer. A gente coloca a nossa história, a gente coloca as nossas virtudes, a gente acha que pelo nosso esforço a obra não vai falhar, a obra vai romper. Só que quando a gente volta os nossos olhos à palavra de Deus, a gente percebe que a obra não para, porque a autoridade está no nome de Jesus. Foi o que Ele disse. Está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20, quando Jesus fala acerca da grande comissão. Ele diz, toda a autoridade me foi dada, ou todo o poder me foi dado no céu e na terra. Queridos, a obra de expansão da igreja, de proclamar o Evangelho, a grande comissão, ela não para, não por mim e não por você, mas porque a autoridade está no nome de Jesus. A autoridade está na sua pessoa. Graças a Deus por isso, porque nenhuma iniciativa de qualquer principado, potestade, nenhuma legião de demônios, nenhuma nação poderosa é capaz de frear ou de impedir os planos de Deus acerca da proclamação da sua palavra. Nós devemos glorificar a Deus por isso, porque apesar de nós, apesar das nossas falhas, limitações, o Senhor nos escolheu, nos elegeu, nos comissionou a sermos proclamadores da sua palavra. Mas a autoridade está nele. Todavia, ele confiou essa autoridade à sua igreja. E nós devemos zelar por esse ofício e por esse grande privilégio que é pregar as boas novas do Senhor. Ainda falando sobre a vida de Filipe, algo extraordinário aconteceu na sua vida. Filipe, o anjo veio lhe dar instruções sobre a próxima tarefa. Ele deveria seguir para o sul, pelo deserto entre Jerusalém e Gaza. Naquela época, existiam duas estradas que ligavam essas duas cidades. Uma que atravessava várias regiões populosas e a outra atravessava o deserto. Filipe foi enviado pela rota menos provável, mas ao obedecer, teve o privilégio de pregar o Evangelho e batizar o administrador da rainha Candácia da Etiópia, o Eunuco. Filipe pregou Isaías 53, que versa sobre o servo sofredor ao Eunuco. Que privilégio! Mas Filipe teve essa oportunidade porque não foi ele que escolheu o que determinou o seu itinerário. Filipe teve essa oportunidade e privilégio porque ele se submeteu ao itinerário do Senhor. Como eu disse no início da aula, queridos, e eu quero acrescentar também esse ponto. Muitas das vezes tropeçamos e falhamos porque nós queremos instituir um itinerário. Nós queremos tirar das mãos de Deus o controle do caminho, da rota em que queremos andar. Por mais paradoxal que seja, por mais estranho e lógico que seja, nós devemos seguir o itinerário do Senhor. Porque lá nós vamos ser surpreendidos pelo agir e pelo manifestar de Deus, assim como Filipe foi. Muitas oportunidades são desperdiçadas porque a gente quer ir para a direita e o Senhor nos quer enviar para a esquerda. Que nós estejamos mais sensíveis à direção, à voz do Espírito Santo de Deus, sobre o nosso caminhar, sobre o proclamar, sobre vivermos a missão da Igreja de Cristo. Nós não sabemos quantas pessoas naquele país, na Etiópia, conheceram o amor de Deus por meio desse homem, por meio do Eunuco. Mas com certeza, alegre como ele ficou, deve ter compartilhado sua experiência com muitos. Logo após, Filipe foi levado por Deus para a cidade de Azoto, considerada uma das cidades dos filisteus. E lá continuou sua missão de cidade em cidade até Cesareia. Azoto fazia parte das Pentápolis, as cinco cidades dos filisteus. Meus irmãos, por mais estranho que seja e que pareça uma ordem de Deus, ela deve ser cumprida, pois sempre traz glória ao seu nome e bênçãos para o obediente. Pastora Damares, uma grande amiga, ela costuma dizer que Deus tem os seus planos, Deus tem os seus métodos e Deus tem os seus mistérios. E cabe a nós obedecê-los na sua totalidade. Mas, repito, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus métodos e Deus tem os seus mistérios. Não cabe a nós questioná-lo, não cabe a nós arguí-lo. O que nos cabe é obedecer. O próximo tópico da nossa lição é a discriminação judaica versus a indiscriminação cristã. Agora nós estamos em Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 23. No capítulo 10, meus queridos, nós aprendemos sobre a universalidade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho, as boas novas do Senhor, deve ser pregado a todas as pessoas da face da terra. Essa notícia constituiu um divisor de águas para os judeus, pois eles acreditavam que o Messias viria a Atenas para eles. De fato, esta foi uma verdade difícil de ser assimilada até pelos apóstolos, inclusive pelo apóstolo Pedro. Na sua misericórdia, Deus escolheu Cornélio para trazer Pedro à convicção de que ele não faz acepção de pessoas. A universalidade da pregação do Evangelho, ou da oferta do Evangelho, é algo que nós precisamos viver hoje em dia, queridos. Isso me faz lembrar, diante das peregrinações de Jesus, quando ele avistava aquela multidão de perdidos, de pecadores. Diz a palavra que ele se tinha profunda compaixão. Ele era tomado por uma compaixão profunda em função do estado calamitoso, em função do estado social, em função do estado econômico, em função daquelas pessoas, um grande número de pessoas, estarem à margem da sociedade. Como militar comandante de um regimento, Cornélio era respeitado. Como religioso, ele era um homem piedoso e temente a Deus, que mantinha uma vida de oração e de serviço notório na sociedade. Deus, por meio de um anjo, falou primeiro com Cornélio, afirmando que as suas orações e esmolas eram um memorial perante ele. E depois o instruiu a mandar buscar Pedro para concluir a obra que ele queria fazer na sua vida. Pedro, judeu, anunciando as boas novas a um centurião romano. Como servo obediente a Deus, Cornélio imediatamente obedeceu. Entretanto, Pedro não estava totalmente disponível para tal tarefa e, portanto, precisava, antes de uma nova lição, eu diria que Pedro precisava revisar algumas lições. E creio que é isso que nós precisamos fazer também nestes dias. Nós precisamos fazer uma nova visitação. Nós precisamos voltar ao Evangelho genuíno, para que, de fato, a nossa cosmovisão, para que, de fato, a nossa experiência cristã, ela seja genuína daquilo que oferece a revelação bíblica. Pedro, ele era seletista, ele era exclusivista quanto à proclamação e o recebimento das boas novas do Senhor. A gente não pode escolher a quem pregar. Nós devemos pregar a toda e a qualquer criatura. Independentemente de classe social, econômica, étnica, todas as pessoas merecem e devem ouvir das boas novas do Senhor. Se elas vão ser salvas ou não, isso é um problema de Deus, não é problema nosso. O que nos cabe é anunciar o Evangelho do Senhor. Precisamos revisitar esses textos. Precisamos revisar algumas lições, para que o nosso caminhar não seja relativista, hipócrita, moralista, mas que seja um caminhar aberto a novas oportunidades e a relacionamentos que o Senhor quer nos entregar. A visão que Pedro teve enquanto orava de um lençol cheio de coisas, que ele achava abomináveis e impuras, confrontou as suas enraizadas crenças. Quando a voz que lhe ordenou, levanta-te Pedro, mata e come, Pedro foi atacado e se recusou até ouvir a repreensão do próprio Senhor. Não chames de profano o que Deus purificou. Três vezes foi repetida a ordem e a visão se foi. Ainda em completa perplexidade, Pedro recebeu os enviados de Cornélio e mais uma ordem do Senhor. Levanta-te, desce e vai com eles e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Como é importante nós discernirmos a voz de Deus e nos despirmos de preconceitos e de preconceitos estabelecidos em nossas vidas. Por isso a revisão das lições, por isso a revisão do Evangelho do Senhor é importante em todo tempo. Eu diria que todos os dias nós devemos revisar os ensinamentos da Palavra do Senhor. Para que a gente não seja exclusivista, para que a gente não seja moralista ou até partidário como Pedro foi, ou até patriota como Pedro se comportava. Nosso próximo tópico é o Evangelho pregado para elite e para os servos. E eu também vou juntar com outro tópico, que é uma cidade como alvo do Evangelho. O restante do capítulo 10 é um relato extraordinário do poder de Deus, para alcançar todas as pessoas de todas as raças, tribos, povos e nações, com o seu amor salfívico, usando discípulos que ainda estavam lutando contra seus preconceitos e crenças equivocadas. Pedro foi com os enviados de Cornélio, confessou seu preconceito e a admoestação do Senhor, e então compartilhou as boas novas de salvação para todos os povos. Destaco que também é importante nós mantermos e desenvolvermos uma cosmovisão bíblica e não humana. O que é cosmovisão? É um conjunto de crenças fundamentais, no nosso caso, crenças ou doutrinas cristãs, crenças ou doutrinas bíblicas, para que a gente não cometa ou tropece como Pedro estava tropeçando. A nossa cosmovisão precisa ser como a de Jesus, como a dos apóstolos, como os primeiros cristãos exercitavam. A nossa cosmovisão precisa reunir essas doutrinas e verdades da fé cristã, para que a gente, de fato, seja uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, a fim de que não escolhamos onde e a quem servir ou pregar o Evangelho. Por isso que é importante a revisitação de textos, principalmente dos quatro Evangelhos. Pedro, ele não tinha nem terminado de pregar o Evangelho, e ele foi surpreendido por outra extraordinária lição do Senhor. Poderosamente, o Espírito de Deus encheu a vida de todos os parentes e amigos de Cornélio, que estavam presentes, fazendo-os falar em línguas e engrandecer a Deus. Mediante a pública profissão de fé, todos foram batizados. Mas Pedro ainda se mostrou admirado que, aos gentios, também fosse dado o dom do Espírito Santo. Que tremendo testemunho, queridos! E por que não também fazermos parte, sermos alcançados, por esse privilégio de pregar o Evangelho a toda criatura? Como já afirmamos, antes, a perseguição espalhou os crentes para o mundo conhecido, provocando a primeira grande expansão do Evangelho e da Igreja. Um grande número de missionários foi enviado de uma só vez aos campos. Os que foram para Fenícia, Chipre e Antioquia ficaram quase todos circunscritos aos judeus. Mas alguns que eram de Chipre e de Serene, quando chegaram à Antioquia, foram evangelizar os gregos, que eram gentios e muitos se converteram. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram o que estava acontecendo, enviaram Barnabé, discípulo fiel citado no capítulo 4 de Atos, para se certificar dos fatos. Lembra? Proclamação da palavra conjugada com fatos, com acontecimentos. Chegando lá em Antioquia, Barnabé ficou maravilhado e por dias os fortalecia com a palavra do Senhor. E muitos outros também se converteram. Barnabé, aproveitando a viagem, foi buscar Paulo, que estava em Tarso. Paulo, aquele Saulo de Tarso que perseguia a igreja, agora foi alistado por Barnabé para se tornar o grande missionário que a gente conhece. Ele levou Paulo até Antioquia, onde ficaram por um ano inteiro firmando a igreja de Cristo naquela grande cidade. Foi nesse lugar, queridos, que pela primeira vez os nossos irmãos foram denominados cristãos. Outros profetas se juntaram a eles para proclamar o amor de Deus naquela cidade, que se tornou um marco no início da era cristã. Concluindo, as palavras que resumem o nosso estudo são universalidade da oferta do Evangelho, preconceito, aceitação e obediência. Fazermos missões implica mudança de cosmovisão. Significa nos libertarmos da cosmovisão humana que nós instituímos, em função daquilo que a gente acha que é certo, daquilo que a gente acha que é verdade, e nos vestirmos da cosmovisão bíblica. Acredito que cada um de nós foi desafiado a rever seus próprios preconceitos e conceitos acerca de missões. Ainda assim, eu quero destacar com os irmãos, quatro aplicações diante de tudo que a gente falou. A primeira delas, nós devemos dar graças a Deus pelas dificuldades, sabendo que o Senhor pode usá-las para testemunhar do seu poder e do seu amor para conosco. É mais um exemplo da paradoxalidade da palavra de Deus. Dar graças a Ele pelas dificuldades. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 3. Olha o que ele diz. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 3. Não somente isso, queridos, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque, prestem atenção, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como é importante a gente entender e viver esse componente das tribulações. Como é importante nós darmos graças a Deus também pelas tribulações. Porque são através desses obstáculos vencidos, através das lutas que travamos, que a nossa fé é polida, que ela é forjada. E assim os nossos passos se tornam firmes e constantes no Senhor. Segunda aplicação. Nossos preconceitos são barreiras que precisam ser demolidas para que possamos testemunhar o amor de Jesus com todos. Nós falamos, nós precisamos despir, nos livrarmos da nossa cosmovisão, construída pelos nossos conceitos, pelos preconceitos e pelas nossas ideologias e daquilo que a gente acha que é verdade. E vivermos a cosmovisão, instituir a cosmovisão bíblica, que é pautada pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Terceira aplicação. A capacitação vem dele para cada tarefa que coloca em nossas mãos. A capacitação vem de Deus para cada tarefa que coloca em nossas mãos. Isso me faz lembrar acerca das expressões que Paulo usa em 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6. Olha o que ele diz. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Meus irmãos, por mais habilidades, competências, por mais virtudes que eu e você tenhamos, se não houver em nós o derramar do Espírito Santo de Deus, o nosso esforço vai ser em vão. A nossa eficácia vai ser mínima. Nós não alcançaremos o objetivo de pregar o Evangelho às boas novas do Senhor. Quem capacita é Deus. Ele nos chama, Ele nos comissiona, Ele nos envia e é Ele que capacita o seu povo. Por isso que eu estimulo você a buscar com zelo e com decência os dons do Espírito Santo para a sua vida e, consequentemente, para a vida da nossa igreja, a Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. E para nós finalizarmos, quando Deus nos chama, Ele espera de nós obediência. Irmãos, eu diria que o que Deus espera que sejamos é obedientes à sua palavra. Deus espera de nós uma obediência total, irrestrita e não parcial, porque meia obediência continua sendo desobediência. E Deus espera que, através da nossa obediência, o nosso relacionamento com Ele se torne mais fervoroso, se torne mais próximo, se torne mais profundo e que, assim, nós possamos experimentar o novo e o óleo novo de Deus sobre as nossas vidas. Deus espera de nós obediência, nada mais do que isso. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, assim como abençoa a minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até uma nova oportunidade para a glória de Deus.